Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, um balanço geral pra abrir a semana de informação, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio, é destaque aqui na tarinha. Aquele show de informação com notícia atualizada pelo Timarço da TV Leste. Tem entretenimento, sim, na medida do possível. Vem comigo, vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, a parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo! Excelente semana pra gente! Segunda-feira, 20 de novembro de 2023. E o BG já está no ar, nesse dia da consciência negra. Que seja consciência todos os dias, porque o racismo é crime e não combina com o século XXI. Esse dia é só um memorial. Todos os dias, sejamos conscientes de que precisamos tratar as pessoas com igualdade. Todos são iguais perante a lei, diz a Constituição. Essas são imagens ao vivo da nossa super câmera instalada no Pico da Mituruna, mostrando uma panorâmica da nossa governador Valdaris, que outrora tinha o formato de guitarra. E hoje tem o formato de contrabaixo, né, Lamone? Bateria, teclado, metais. O que mais? Percussão, clarinete. A metais está lá no meio, né? Fuglerhorn, tuba. É uma banda completa, uma orquestra sinfrônica, porque a cidade cresceu, olha. Lá no fundo, os bairros mais recentes, só pipocando. Ó, ó, ali. Ali já vai emendá-la. Daqui a pouco nós estamos chegando lá no Pontal, sabia? Cheio de casa. É, Santa Antônia do Porto, é tudo distrito nosso, né? É, viva governador Valdaris, eu sou chonado com essa princesinha do vale. É, e esse começo de nuvem mais escura no alto aí, meu diretor, isso significa o quê? Só que formou, hein, diretor? Alô, 10, 3, 2, 1, câmbio, mais chuva. Lá em casa caem umas gotículas. Hã? Choveu muito na sua casa? Ó, lá em casa não deu tanto de chuva, não. Eu tô morando longe assim, gente. Choveu na sua casa, Lamonir? Misericórdia. Mas melhorou, né? Teve uma noite. Agora, de quinta pra sexta, sexta pra sábado, sábado pra domingo, tinha uma ventania de madrugada quente com os credos. Agora melhorou, né? Ah, seja bem-vindo, chuva. Mas sem estrago, hein? Sem estrago, por favor. Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. Ao fundo, pico da Ibituru na Pedra Negra. Ah lá, a nuvem lá no alto lá, Lamonir. Ah, mas não tá assim, assim também não. É, chove, chove, chove. Ó, temperatura, ó. Temperatura pode chegar hoje a 36 graus. É o problema, é a sensação térmica, né? Não é nem a temperatura, não. Tava uma ventania quente. O que que tá acontecendo com esses ventiladores, Lamonir? Tudo tá soprando, só vento quente. Hã? Onde arruma um ventilador que sopra vento? A Daniela entende. A Dani Werneck trabalhou muito tempo com ventilador, né? A Dani, como é que consegue um ventilador que venta frio nesse tempo? Como os credos? Ventania quente em cima da gente? Ei, pernilongo, deita e rola nessa cidade, né? Sai fora! Viva Valadares! Sem pernilongo! 36 graus! Você que tá chegando aqui, ó, estenda a mão pro lado de fora do carro e pegue seu sol. Mas use luva, tá? Que ele tá bem queimado esses dias. Umidade relativa do ar varia entre 41,88%. Vem comigo porque tem informação no ar. E claro, o balaio tá cheio.